Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, a gente vai... Hoje lá vai dar aquela base lá da... Tinha a máquina de venda, galera, que eu mostrei pra vocês, tá? Olha isso! Ah, moleque! Que rampa, Plastinovski! Eu gostei de fazer base aqui, galera, mas... Ah, começou. Onde aconteceu isso daqui, ó? E ele foi lá perto da água, tropa. Acho que dessa vez não vai parar não, hein? Será que para, galera? Meu Deus do céu, vai direto pra água. Eu acho que dessa vez não vai... Ah, parou. Ah, dessa vez parou. Muito bom, muito bom. Enfim, Last Day Bugs of Hackers, né, tropa? É o nome... É o novo nome do jogo aí, né? Ah, galera, também arrumaram aquele bug lá da... Da... Lareira, tá? Que você coloca o raçador dentro, tá, tropa? Tiraram aquele bug lá, tá? Agora não tem como mais você fazer, tá bom? Só dentro da janela mesmo, Plastinovski. Eu não testei ainda na forja grande, tá, galera? Se dá pra fazer ainda. Eu vou testar hoje falando isso, vou testar hoje, galera. Eu tô no servidor ali, acabei de achar uma forja grande. Eu vou ter... Vou... Bugar ele dentro da forja grande pra ver. Ah, galera, não sei, eu vou raidar aqui no pé também. Eu tenho muita bomba, olha, galera. Eu tenho que usar todas essas bombas aqui. Beleza, explodiu. Vai colocar mais... Não, peraí. Eu vou colocar aqui na frente, galera. Vou colocar mais na... Quebrar essas duas paredes de pedra aqui, ó. Essas duas meia-paredes, que daí eu coloco as bombas tudo no meio lá, né, tropa? Consigo quebrar as quatro paredes juntos. Os quatro tetos juntos. A base... Paredes dupla, eu espero que não tenha teto... Ah, bem... Eu espero que não tenha teto duplo, tropa. Eu acho que não tem, não. Se eu não teria tanto teto assim, né, galera? Tem muito teto na base, ó. Vários tetos. Então, eu acho que não vai ter teto duplo, não. Beleza, eu parei o TNT. Tem que ficar contando aqui, galera. Que eu tô com muito TNT já fabricado na base. Bom, na base também tem outro. Beleza, explodiu a base para Shinovski. Ih, meu Deus, você não tem lucha aqui, não, galera? Ah, não, tropa. Não tem lucha aqui, não. Tá de steel isso aqui? Eu só tenho... Tá de ferro? Não tem só uma parede de steel, só um teto de steel, ó. Ah, me lasquei, tropa. Eu esperava que tivesse pelo menos os quatro tetos de steel aqui, né, galera? Até trouxe as bombas que precisavam, ó. Beleza. Deixa eu colocar mais no meio aqui. Vamos usar essa bomba-olha aqui, galera. Tem muita bomba-olha. Vou usar tudo isso aqui, logo. Ah, aguenta ali, galera. Meu Deus, se eu vim na distância de lá, aqui, pode pegar o Shinovski. E não vai ter luxo, não, galera. Tenho certeza que não vai ter loot. Base de fé é só um teto de steel, ó. Esse teto de steel, certeza vai ter um balde de madeira, no máximo. Eu conheço esse tipo de base, assim, tropa. É o cara que joga solo. Joga solo e não tem muito tempo no jogo, né, galera? Geralmente, quando acontece isso, tá? Não é porque o cara joga solo e não tem luxo, né? Às vezes, o cara que joga solo tem muito mais luxo do que um clã aí de 20, 30 pessoas, né, próprio. Quer dizer, um clã é de 10 pessoas, né? Que passou disso e já não é clã. Ele já é boot. Platin! E você, Platinosa? Comenta aí no vídeo se você joga em clã de boot. Já sabe, né, bem? Jogou mais de 10, é boot. Ai, Alfa! Mas o outro clã também tá em mais de 10. Bom, então o outro clã também é boot. Já falei, Platinosa, se você joga mais 10, é porque você é boot. Por que que você é boot? Porque você precisa de mais de 10 pessoas, ou seja, você precisa de mais de um clã pra ganhar um servidor. E geralmente ainda perde pra quem joga solo. Então, já sabe, né, bem? Não adianta ficar brabo. Platin! Ah, mano! Explodiu na bomba, Platinosa, coitado, viu? Ficou só as tripas dele ali, ó. Olha, não quebrou, meu Deus, mas que ódio! Odeio essa skin nesse gabinete, tropa. Odeio! Ah, mas ali eu acho que ele pegou nas caixas, né? Olha, agora explodiu. Ih, Platinosa, a base é minha, bem. Olha, tá falando que não tem loot, tropa, olha. Meu Deus, olha, tá no final do servidor e o cara tá com arco e flecha dentro da base, tropa, tá com crossball. Meu Deus, Platinosa, o que que você fez da minha vida? Eu não tô nem preocupado com o loot que eu gastei, galera. Eu tô preocupado, é com a distância, eu tenho que ir daqui e lá de novo. Dá vontade de largar tudo pra trás isso aqui, só o ipar a base, deixar o loot no chão e ainda a liberação. Meu Deus do céu, que loot ruim, tropa. Olha isso aqui. Não tem loot não, ó. Ferro eu não vou pegar, não. O baú já tá com o ferro, tem mais de 100k na... 100k, até em dois baús, não sei quanto que dá em cada baú, mas tem dois baús lá na baú cheia, galera, só de ferro. Nossa senhora, é muito loot. Muito loot de prejuízo. É, galera, essa base aqui eu vim full e vou sair full. Full prejuízo. Platina já tomou prejuízo hoje no raid, bem? Bom, galera, hoje também, no servidor que eu comecei lá, galera, agora eu tô no servidor BR, tá, do Platinovice. É, eu comecei um outro servidor, galera, e fui raidar uma base cheia e lotada, galera, mas lotada mesmo de baú dentro da base. Quando eu cheguei no miolo da base, gastei até a C4, galera, C4 que eu não tinha nem aprendido a forma dela. Custei achar C4, igual eu não consegui achar, achei uma base, tava muito loot, galera, quer dizer, muito baú, né, na base. No bem-mir, tá, aquele mundo, galera, de baú, gastei até a C4 que eu não tinha nem forma, galera, com medo de outro raidar primeiro que eu, porque tinha muito baú dentro da base, galera. E cheguei no miolo da base, cadê o loot, tropa? Os baús tudo vazio, e um baú inteiro, só de caveira e machadinho de pedra, tropa. O cara fez só pra zoar. Meu Deus do céu, que prejuízo insano, galera, até vontade de quitar o servidor na hora. Tanta raiva, galera. É por isso que eu falo pra vocês, tropa. Sempre faz esse tipo de coisa, galera, porque você joga em clã, galera, o cara vai raidar sua base e toma aquele prejuízo insano, né, que eu sempre falo isso pra vocês aí, né, galera, aquelas dicas, né, de você não deixar luxo na base, né, tropa, deixar luxo na vaga. Então o cara vai lá pra te raidar, o cara só toma prejuízo, tropa, e é capaz do cara quitar do servidor de raiva. Eu mesmo só não quitei, galera, porque eu gosto de farmar, senão eu já teria quitado o servidor na hora. Bom, então vamos lá pra base agora, galera. Rezando, né, bem, porque olha a distância que a gente tá aqui, meu Deus do céu. Mas no meio do caminho, galera, tem outra base aqui, ó. Parece que alguém já raidou, né, tem uma rampa aqui. Será que tinha raidado isso aqui, meu Deus? Ou é uma base boot? Mas não é base boot. Ó, se for também é alguém já raidou, né, galera, porque tem essa rampa aqui. Ó, não tem ninguém no report. Deve ser base boot mesmo. Não, mas tá aberto. Bom, pode ser que alguém, sei lá. Ah, não, não é base boot não, galera, tem o gabinete. Bom, mas tem cadeado no gabinete, né, não sei. Vamos ver. Vamos descobrir agora. Ah, não! Ah, meu Deus, não é base boot não. Mais prejuízo. Agora tem que gastar combustinho pra sair. Mais um pouquinho de prejuízo pra nós, parceiros. Beleza, galera, já guardei o luxo todo aqui na base. Tô com as fogueirinhas aqui pra travar o luxo, né, bem. Bom, galera, tamo aqui já no finalzinho do servidor, né, como vocês podem ver, tropa. Acabei cortando um vídeo ali, né. É, aqui vocês podem ver, galera, tá com uma hora e... E cinquenta minutos, né, duas horas pra acabar o servidor. E a base tá aqui, tropa. Olha só, intacta, bem. A base tá intacta, galera. Tá certinha, bonitinha, tá bom. Bom, galera, amanhã de manhã eu posto vídeo pra vocês. É... Bom, na verdade, acho que amanhã de manhã eu já vou começar o outro servidor, né, tropa. Bom, mas então é isso, galera. Amanhã eu vou trazer o... Amanhã na parte da tarde eu trago o vídeo pra vocês aí. É... Do modelo da base, galera. Tamo mostrando o luxo todo por dentro, tá. Como que ficou a base totalmente. Pra vocês verem, galera, caso vocês queiram fazer também, usar esse modelo de base, tá. Ó, tem dois carrinhos aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui, galera. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. E tirar um print pra deixar de capa no vídeo. E a construçãozinha aqui rapidinha. Vou colocar os carros aqui em cima, galera. Eu achei muito bonito, galera, essa pintura do carro, ó. Aí, se não aparecer a pintura, ô, bug, viu. Tem que desconectar do servidor e sair... É... Sair do servidor e voltar de novo. É, eu vou relogar, galera, rapidão. É, eu vou ter que relogar, tropa. Não vai ter jeito, não. Vou relogar aqui rapidinho e já volto, tropa. Coisa rápida. Deixa eu colocar o combustível aqui logo. Deixa eu dar uma arrumada neles. Aí, depois eu desconeco o servidor e entro de novo. Ah, galera, no servidor BR tá com um problema. Bom, não sei se é só no servidor BR que eu comecei o outro servidor depois da atualização, né, tropa. É, eu não sei, galera. Aqui tá acontecendo, mas tá desconectando o servidor toda hora. Eu não sei se é bug, se é o bug do Lash mesmo, que pode ser. Ou se é a minha internet, galera, que tá caindo e eu não tô percebendo, né. Eu quero que vocês comentem no vídeo, galera, o que tá acontecendo, né, no servidor de vocês. Se vocês também estão tomando desconecte do servidor do nada, toda hora. É como se fosse lá no iPhone, galera, o que fica desconectando o servidor. Mas no caso o iPhone, ele cracha, né, tropa. Ele fecha o jogo. E agora nesse celular aqui não, tropa. O que tá acontecendo? Você tá batendo no galão, por exemplo. No tambor, ele tá quebrando tudo. De repente ele para de quebrar. Você não consegue tirar mais nada no servidor. Aí você fica um tempão assim e depois você volta a funcionar normal. Eu não sei por que acontece isso. Aí, galera, reloguei, ó. Voltou normal o carrinho ali com a pintura. Ficou bem bonitinho, galera. Eu achei lindo demais daí. Vou fazer uma rampa aqui rapidinho. Só pra gente tirar o print e colocar de capa no vídeo, né, tropa. Fica bem bonitinho. Latindo! Vai, que legal, galera. Nossa, ficou muito bonito isso aqui, ó. Vai tirar aquele printzinho insano, né, bem? Colocar na capa do vídeo, né, tropa. Acho que eu vou colocar na capa do vídeo de amanhã isso aqui. Porque amanhã eu vou mostrar a base por dentro, né, galera? Todo o loot. E é isso aí, galera. Como eu falo pra vocês, ó. A base ficou do começo ao fim do servidor, tropa. Até agora ninguém nem chegou perto da base. Ali ainda tá bugado o raciador, tá, galera? Na lareira. Mas agora você não consegue mais bugar, tá? Eles arrumaram esse bug aí. Tá bom? Arrumaram não, né, galera? Porque isso daí te ajuda, né? Caso o hack vim na sua base, né, tropa. Então eles têm que tirar pra poder ajudar os hacks, né? Então aí, tropa. Valeu. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu.